A Tércia, de 6 anos de idade, a mais nova da família, vivia nesta pequena casa com a sua mãe e cinco irmãos. O seu desaparecimento foi relatado na tarde do dia 24 de março, numa altura em que a mãe da menor encontrava salgúris à busca do sustento para restantes membros da família. A mãe da vítima acredita num possível rapto protagonizado por uma cidadã e justifica sua tese. No dia que eu vou fazer biscote, saí e deixei a criança em casa. Venha lá aqui, xarrar, xarrar. Minha filha saiu. Quando saiu, disse que vai levar chinelos. Ele disse que vamos. Ele saiu com a criança assim, a brincar. Logo de manhã, aqui em casa, no quintal. Você viu a sua prima? Minha prima levar da criança, não vi. Mas as crianças, quando eu cheguei, disseram. Segundo contam os familiares, a suposta raptora da menor até acabou sendo neutralizada pelos agentes da lei e ordem. Mas, dias depois, corrompeu as autoridades e saiu das celas para a desilusão de todos que esperavam pela justiça. Eu fui encontrar lá, fomos até a esquadra. Um mês, pegaram para a cela e saiu de novo. Quem foi que meteu a queixa? Sou eu. Primeira vez, da segunda vez, pegaram já porque fui de novo meter queixa. Hum, que estou a ver ali fora. Ela saiu, disseram que pagou calção. Hoje isso. Não sei onde vou queixar minhas coisas. Porque a filha é minha. De seis anos e não fala. Passam sensivelmente três meses que a menina Tércia está fora do convívio familiar. A família não sabe ao certo do seu paradeiro. A verdade é que pede justiça. Não tem solução de nada. Não sabe se a filha está... É viva, ou estão mortas, ou o quê. Ou o dinheiro eles estão a pagar lá, calçam toda hora a sair. Ou a minha filha que mataram, não sei. Quero justiça entre isso. São imagens de Dércio Villangulos, Felipe Muianga, TV Sucesso. Tchau, tchau.